Deixa eu beber Deixa eu dormir pelos bares Amanhecer pelas calçadas Deixa eu beber Não dei valor no grande amor que eu tinha em casa Foi me aventurar lá fora Dei de meu lado e a família Hoje eu tô no fim da iva Quebrei a cara agora Agora eu tô na rua Tô na rua Tô jogado fora Agora eu tô sofrendo Tô jogando as praças Um bebo chorão dormindo na praça Nos barçom bebendo Coração sofrendo Essa paixão não passa Se ela não me perdoar Eu vou continuar debendo E lá na porta dela Eu vou continuar batendo Ai, abra meu amor Essa porta Essa porta por favor Veja o quanto eu tô sofrendo Agora eu tô Agora eu tô sofrendo E lá na porta E lá na porta dela Eu vou continuar batendo Pai, abra meu amor Essa porta por favor Veja o quanto eu tô sofrendo Eu vou continuar batendo Eu vou continuar batendo Tchau Tchau